Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador e eu já quero saudar a todos vocês, a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e já quero declarar na sua vida vitórias, declarar sobre a sua vida vitórias na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos seja abençoada onde quer que você esteja neste momento, louvado seja o nome do nosso Deus, porque muitas coisas Ele já fez nas nossas vidas e eu sei que muito mais Ele fará, porque Ele é fiel, Ele é um Deus conosco em nome de Jesus e olha só o que diz a palavra de Deus ao nosso coração nesta hora, Isaías capítulo 12, versículo 5 olha só o que diz a palavra do Senhor, cantai salmos ao Senhor, porque fez coisas grandiosas saiba-se isto em toda a terra, cantai salmos ao Senhor, porque fez coisas grandiosas queridos, eu não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo mas o que eu quero te dizer é que independente da situação que você esteja enfrentando continue adorando a Deus, continue exaltando a esse Deus, aí talvez você possa me dizer assim nesse momento ai irmã, mas é difícil, as coisas não estão dando certo na minha vida, é difícil adorar, é difícil acreditar é difícil confiar em Deus, quando eu não vejo as coisas acontecerem na minha vida, eu já lutei eu estou esperando e nada acontece querido, independente da situação que você está vivendo adore a Deus, o segredo é adorar, o segredo é confiar, sabe por quê? porque enquanto você adora o Senhor, Ele visita a tua casa, enquanto você adora a Deus, Ele visita a tua família enquanto você adora o Senhor, Ele visita o teu filho, enquanto você adora o Senhor, Ele visita o teu casamento Ele visita os teus sonhos, Ele visita os teus projetos, Ele abre portas para você passar enquanto você adora os inimigos fogem, porque Deus Ele é contigo, então continue adorando a esse Deus independente da situação, está difícil adora ao Senhor, está fácil adora ao Senhor, está complicado adora ao Senhor entregue louvores a Ele, porque quando você adora o milagre acontece, quando você adora você move a mão de Deus ao seu favor e você vive coisas sobrenaturais, você vive coisas grandiosas, eu quero declarar na sua vida neste momento que você vai viver coisas gloriosas, você vai viver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida e todos aqueles que duvidaram que você fosse dar a volta por cima, que Deus fosse transformar que Deus fosse restaurar a tua casa, eles vão ver a fidelidade de Deus na tua vida, na tua história porque as promessas elas vão se cumprir, tem o profetismo sobre a tua vida que é um dia de basta é um dia de reviravolta para você, é um dia de virada na tua vida onde todos aqueles que duvidaram das promessas de Deus para você irão vê-las se concretizando na tua vida, porque enquanto você adora Deus já está movendo o sobrenatural ao seu favor, enquanto você adora Ele visita os teus enquanto você adora Ele desfaz os laços do inimigo contra a tua vida enquanto você adora Ele abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre você então se você crer, recebe esta palavra, toma posse dela e entende que Deus Ele é contigo não importa a situação que você esteja vivendo, Ele sempre vai ser contigo Ele vai te dar a vitória, Ele vai te levantar, Ele vai pelejar por você e se for preciso Ele te carrega no colo, mas no vale você não fica numa situação ruim, você não fica, Deus é um Deus de vitórias e a vitória Ele vai te dar, porque Ele é Deus em nome do Senhor Jesus então recebe, eu já quero te convidar a colocar os teus pedidos de orações apresentar a tua carteira de trabalho, os teus documentos, o teu currículo a fotografia, a peça de roupa, nós vamos orar neste momento é momento de entrega, é momento de oração, onde eu sei que Deus Ele vai mover a teu favor eu sei que enquanto você apresenta as peças de roupas, as fotografias Deus irá visitar os teus entes queridos, Deus visitará cada pessoa pela qual você vai estar orando neste momento, enquanto você apresenta aqui a sua carteira de trabalho Deus já está preparando uma grande porta para se abrir para você enquanto você aqui apresenta o seu currículo, Deus já vai estar tocando lá no empregador para Ele chamar você, para Ele contratar você portas vão se abrir, milagres vão acontecer, porque Deus é um Deus de vitórias e a vitória Ele vai te entregar neste momento em nome de Jesus então ore comigo e você vai ver o poder de Deus sendo manifestado na tua vida fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e com toda a sua fé vamos buscar esse Deus, é momento de oração, é momento de entrega, é momento de resposta ore comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui Senhor reunidos na tua presença em unidade, meu Deus, para declarar que nós não somos nada Senhor Senhor nós precisamos, nós dependemos de Ti nas nossas vidas para nos orientar, para nos capacitar, para nos mostrar meu Deus, o que é que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas, quais são os teus propósitos Senhor, em nome de Jesus, tira toda a incredulidade dos nossos meios, tira tudo aquilo, meu Deus que vem para tentar minar a nossa fé, que vem para tentar destruir as nossas forças que vem para tentar, meu Deus, fazer com que a gente venha recuar que todo o mal venha bater em retirada, meu Deus, e no nosso coração, na nossa mente só haja lugar, meu Deus, para Ti, para as Tuas coisas, para as Tuas promessas meu Deus, que os nossos olhos estejam voltados para Ti, em nome de Jesus meu Deus, eu te peço, visita cada pessoa, cada irmão que aqui está orando comigo neste momento, meu Deus e faça um milagre acontecer, dê a reviravolta nesta vida faça um milagre acontecer, meu Deus, e todos aqueles que duvidaram das Tuas promessas na vida desta pessoa que aqui está orando que venham reconhecer que o Senhor é um Deus de milagres que o Senhor é um Deus de vitórias e que o Senhor ainda lembra dos Teus filhos e faz o melhor acontecer, entrega sempre o melhor em nome de Jesus, visita esta pessoa que aqui está, meu Deus, talvez com o seu coração entristecido talvez, meu Deus, com as Suas forças reduzidas neste momento porque ela está cansada, Ele está cansado desta batalha, Ele está cansado de esperar mas neste momento, onde quer que você esteja agora o Senhor Ele renova as Tuas forças, o Senhor Ele te puxa pelas mãos e Ele vai te guiar num caminho de vitórias, num caminho de conquistas onde você não irá mais chorar de tristeza você não vai mais chorar de tristeza, mas o Senhor vai te entregar tantas alegrias tantas alegrias que o seu coração vai chorar de gratidão por ver coisas sendo realizadas na sua vida por ver projetos sendo concretizados você vai ficar surpresa, porque coisas grandiosas, coisas gloriosas Deus vai operar na tua casa, na tua família, na tua história e você que chegou até aqui e até então estava duvidando que o Senhor iria cumprir na sua vida esteja preparado, porque você vai ser surpreendido porque Deus é Deus, Ele não falha, Ele não mente, Ele não tarda e é na sua vida que Ele vai cumprir um milagre em nome de Jesus, meu Deus, é essa a nossa fé nós cremos no teu poder, nós recebemos meu Deus, esta palavra, meu Deus, em nome de Jesus que haja uma transformação dentro dos nossos corações que toda incredulidade venha cair por terra e que os nossos olhos venham estar voltados para ti meu Deus, nos guarda como a menina dos teus olhos nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos tudo o que somos tudo o que temos em nome de Jesus muito obrigada Senhor, te agradecemos amém e graças a Deus amém queridos, é isso, adore ao Senhor independente da situação, independente da circunstância adore ao Senhor, porque enquanto você adora Ele visita a sua casa, enquanto você adora coisas gloriosas começam a acontecer aí onde você está, em nome de Jesus então se você crer, recebe essa palavra e confirma, eu recebo, é pra mim esta palavra eu tomo posse dela, em nome de Jesus o meu Deus é comigo e você vai arrebentar, é só vitória pra você em nome de Jesus, amém queridos você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, compartilhe esta mensagem deixa Deus te usar, em nome de Jesus e que você e toda a sua família venham ser abençoados em nome de Jesus fiquem com Deus e um forte abraço e aí Obrigado.